Música 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 Lucificado pelo sistema Pelo cantor Pela autogestão E um país de terceiro mundo Nos deixam matar Temos em São Paulo a capital da brutalidade Sapados do poder, escondem a realidade Desordem regresso, não vamos dizer que Quantos capitalistas, a galante do poder Temos que nos unir, temos que reagir Protestando e apontando o que está errado Para não ser mais um explorador Complido 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 Final Complido Final Clamiando no Complido Final Complido Final Tchau, tchau.